Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Jade revela quem vai indicar direto para o paredão. Islovenia causou um enorme prejuízo para Globo, isso porque ela quebrou uma câmera durante a festa. Boninho chamou todos na sala e deu uma bronca danada em todos, especialmente em Islovenia, ao dizer assim com essas palavras. Como todos sabem, é proibido mexer nas câmeras e equipamentos. Essa noite, Dona Islovenia quebrou uma das câmeras na festa diante de todos vocês, além do mau uso frequente do microfone, descumprindo as orientações. E tem mais, os avisos de comunicação devem ser atendidos imediatamente sem corpo mole. Dona Islovenia perde 200 estalecas e toda casa perde 100 cada um. Acabou a brincadeira, sem comentários, disse o diretor Boninho. De acordo com o clonista Val Dias que revelou que a câmera quebrada custa em torno de 60 mil dólares, cerca de 320 mil reais. Arthur, Scooby e Douglas cumprem o castigo do monstro. Vestidos de molas, eles ficam grudados o tempo todo no gramado. Em uma conversa com o Thiago, Arthur disse que Laís quis pôr ele no monstro, isso mesmo, de propósito. Ele disse assim. A Laís veio falar. Ah, desculpa. Você tinha uma placa e eu tinha que tirar. E eu falei. Não foi uma escolha. Você poderia ter tirado a placa de qualquer um. E você tirou a minha. Na sequência, ele comenta. Ela decidiu me dar monstro, tá ligado? Thiago concorda com o pensamento dele. Por outro lado, em uma conversa com seus amigos. Laís fala da reação de Arthur ao ser eliminado da prova e ir direto para o castigo do monstro. Ela disse assim. Ele comentou alguma coisa quando ele foi o primeiro a sair da prova também. A Jade falou que ele comentou alguma coisa com alguém quando saiu. Ele se coloca no paredão toda hora e ele vai. Espero que saia. Disse Laís que está torcendo para Arthur sair do BBB22. Por outro lado, Jade comentou que sua indicação para o paredão está entre Lucas e Jesse. Ela está indecisa, mas é mais provável que ela indique Lucas. Apesar dele estar no VIP, ele não está frequentando o quarto da líder. Por outro lado, o mais votado é quase certeza que será Arthur. Internautas comentaram que Nayara e Arthur estarão no mesmo paredão. Esses internautas comentaram que eles têm que salvar os dois, seja com quem eles forem. E ainda levantaram a tag Nayara e Arthur, pedindo para as pessoas salvarem eles. Não deixarem que nenhum dos dois saia do BBB. E você, o que você pensa a respeito do assunto? O que você pensa a respeito do assunto? O que você pensa a respeito do assunto?